Na região Nordeste Mineira, um homem morreu em um acidente de moto ao fugir da Polícia Militar. O caso foi registrado em frente ao MGC 418 em Teóflotone. A Alessandra Garcia está chegando com detalhes desse caso para a gente. Alessandra, por favor, boa tarde à informação. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todo que nos acompanha. Nico, esse caso aconteceu nessa madrugada, ali em frente à Companhia da Polícia Militar, na MGC 418, no bairro Bela Vista, perímetro urbano aqui de Teóflotone. Infelizmente, acabou no falecimento, na morte, de Anderson Esdras Pereira Zimmerer. Esse rapaz, ele era o condutor da moto e não resistiu ao impacto e morreu ali no local. Ele e o condutor foram arremessados ali com aquele impacto a uma distância de cerca de 10 metros. De acordo com a polícia, a viatura fazia o patrulhamento e eles passaram em alta velocidade por essa viatura e estavam numa moto, uma CG Titã sem placa. A polícia, então, fez alguns sinais para eles pararem. Eles não pararam e, então, começou essa perseguição policial contra esses motoqueiros. que, segundo a polícia, fizeram inúmeras ultrapassagens perigosas. E uma dessas ultrapassagens foi em um veículo e, nesse momento, eles perderam a direção da moto e se chocaram contra um poste. O Anderson faleceu. O Anderson morreu na hora com esse impacto. E o outro passageiro, né, o carona dessa moto, ele teve apenas escoriações leves e foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para uma unidade de saúde. Esse homem, né, que teve os ferimentos leves, ele contou para a polícia que eles vinham do bairro São Jacinto, da casa da namorada de um deles, e eles haviam ingerido muita bebida alcoólica. Ele contou ainda que a vítima fatal, o Anderson Esdras, ele era inabilitado. E, então, por isso, né, ficou com aquele medo ali, mas não contou exatamente o porquê que eles estavam em alta velocidade e porquê que eles estavam fugindo, né, se havia algum outro motivo de eles estarem fugindo da polícia, Nico. É, e o problema é esse, né, é uma fuga que terminou dessa forma, né. A polícia manda parar? Tem que parar, gente. A polícia faz o trabalho de representar o Estado, né, velando pela ordem pública, nas vias, onde quer que seja, mandou parar, tem o sinal característico de para que a gente aprende na outra escola, apitou ou deu o sinal, encosta. Há uma auto sem habilitação, apresentador. Pois é, então você não podia nem estar conduzindo a motocicleta, não podia nem estar conduzindo o carro. Ah, pois é, apresentador, mas eu tenho habilitação, mas a moto estava com o documento atrasado. Pois é, não pode circular, meu amigo. Se for em qualquer um desses casos, encosta a moto, espera o comando do policial, não tem habilitação, fala com ele. Ele vai lá fazer a multa, destacar a multa. Se couber alguma medida administrativa, ok. Se não, vai pedir alguém para levar a motocicleta para você e está resolvido o problema. Ah, mas eu estava transportando uma coisa que não deve. Aí também, aí, aí não é comigo. Aí, 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 você já entrou nesse mundo, eu não sei. Agora, fugir? Agora, o resultado morte? O que é que paga isso aí? Como é que explica isso aí? Ah, misericórdia. Obrigado, viu, Alessandra? Bom feriado para você e para Vitor Cuida.